Maranata! Uau, 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 uau! Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, Jesus, ela não larga esse bicho. Ó, o vídeo de hoje vai ser muito especial porque tá uma modinha no Instagram, esse vídeo ainda, quando lançar, ainda vai tá modinha, que é o quê? Evolui o Challenge. Que a pessoa vai batendo na cara assim, dando uns efeitos e você vai se maquiando e ficando toda produzida, toda gachonics. E eu tô indo hoje gravar e eu vou gravar pra vocês aqui os bastidores e a gente vai gravar nessa tarde também, né? Os bastidores ou só os bastidores? Só os bastidores. Só vai ter os bastidores desse vídeo, mas a gente vai gravar tudo, gente, eu trocando de roupa, onde a gente vai gravar, eu me arrumando e tudo mais. Então vai acompanhando aí, eu não vou falar muito porque esse vídeo vai dar assim completo. Já deixa um like, se inscreve no canal e é isso aí. Acabei de chegar no salão, falando que eu vou me produzir pra esse vídeo, é o Villas. E, gente, eu tô direto aqui no Villas, eu acho que eu nunca gravei pro canal, mas pra você que me acompanha no Instagram, pra você que não me acompanha, já me acompanha. Eu tô direto aqui no Villas. com a sacola. Eu trouxe muita roupa pra fazer o vídeo. Eu vou mostrar aqui pra vocês um vídeo de inspiração. E eu tô direto aqui no Villas, então se você não me acompanha no Instagram, me acompanha. E olha, hoje eu vou retocar também minha unha, então vocês vão ver tudo aí. Entrei aqui no salão e hoje, gente, como eu vou gravar esse vídeo, eu vou fazer maquiagem, vou ter cabelo, vou retocar minha unha, que eu tenho unha acrílica. E ela já tá toda cagada, entendeu? Porque eu, o quê? Pulei a manutenção, né? E ela pulou minha unha. Começar aqui a preparação das luzes. Vou começar a arrumar. Aqui é o cabeleireiro que vai cuidar também. Que vai desmacear os cachos, alisar, depois voltar os cachos, voltar os cachos, voltar os alisar, depois vai desmacear. Né? Ah, não é o cacho, não é o cacho. O cacho tá maciado, vai desmacear. É, vai ficar show de bola, não vai? Vai deixar a preta bonita? Maravilhosa, né? Vai deixar a preta maravilhosa, né? Então tá. Ai, ai, ó, a gente tá gravando vídeo, eu tô passando vídeo, eu gravando isso, é multifunções. É, é isso aí. Vou mostrar o Vilas pra você, onde a Miriam tá se arrumando. Aqui é a sala de noivo. Quando eu casar, é aqui que eu vou vir me arrumar. Dá uma olhada que espetáculo, o Vilas. Ali sou eu, linda e magra. No espelho. Ali é outro espelho, é outro a Mene. E aqui é a Mene chata, ali é a Mene chata. Mãe, me ajuda, antes a gente vai deixar gravando. Então, deixa eu te falar, como é teu nome mesmo? Esqueci. Henrique. Henrique, eu esqueci a camiseta do meu marido, em caso. Então eu acho que você vai ter que emprestar a sua. Por que a camiseta? É? Tô brincando, Henrique. Tô brincando. Suando. Eu acho que eu tenho um lá no chico. Eu acho que você vai pôr o roupão. Tá? A gente vai filmando aqui, então. Daqui a pouco a gente volta. Gente, como eu sou linda. Nossa, puxou sua mãe. Já fizemos uma... Uma manobra pra poder parar o celular aqui. Gente, tá. Foi fita. Foi trecho de luz. Foi roupa. Então bora começar? Vamos gravar o primeiro? Bora, bora, bora. Então vamos. Mas grava de frente, porque aí a música é melhor. Tá, e como é que eu faço pra colocar a música gravando? Tem como ou não? Sem chance. Então tá, então a gente... Eu vou fazer o primeiro take, aí você volta aqui e mostra como ficou aqui. Ok, beleza. Agora eu tô indo pra falar da maquiagem. Gente, que vídeo difícil! Tem que ter muito live esse vídeo, porque... Tem que ter muito... Muito help. Você acha que tá bom assim? Eu nem sei imaginar. Eu vou ajudar. Eu tô indo pra chorar. Você acha que tá bom assim? Acho que tá ótimo. Eu acho que tá ótimo. Ah, eu não posso jogar a minha, né? Agora a gente vai voltar. Oi? É a parte do meu comando, né? Não, a parte tá errada da música. Vem ficar aqui. Para de jogar isso aí. Foi muito. É, tem que parar. Não, é porque eu fui muito, foi muito. Eu fiquei cantando. Ele não vai cortar, porque ele vai saber. É, gente. Ah, gente. Não se assustem. Gente, eu já nem tô mais me assustando, eu não tô mais enxergando esse farol na minha cara aqui. Senhor, a Cárcia vai fazer um milagre depois da própria sombra. Gente, ó. O cabeleireiro virou DJ, a maquiadora virou editor. Tá uma loucura. Não, eu só queria dizer que ela fez a sombração pra depois ficar bonitinha. E eu tô falando nada com nada também. Então bora? Uhum. Então vai. Vai, vai, vai. Vou soltar aqui e ele fizer assim, né? Isso. Isso, isso, isso. A gente tinha feito assim, né? Ainda mais que eu fizer assim, fugir. Tá bom, tá bom. Olha a doideira que a gente fez. A gente colocou fitos, um monte de coisa. Ó, olha a última parte. Olha o problema que isso tá. Aí agora eu tenho que achar exatamente o ângulo que eu estava pra voltar, pra fazer outro ângulo, pra... Ai, galera. Eu sinto mais minha cara. Ai, Jesus. Gente, a gente não enxerga mais nada, né? Sim. Ó, vem aqui pra vocês... Mãe, deixa eu mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui. Pode ir fazendo. Agora já estamos começando com o olho. Essa foi a parte da... Gente, que vídeo difícil. É porque, tipo assim, a gente quer o mais perfeito possível pra eu mostrar pra vocês. E aí, tipo, tem os cores da música, aí eu tenho que cantar música, eu tenho que fazer um negócio. Aí eu tô fazendo um negócio e eu já mostro o olho achando que já vai vir pronto. Só tá quietinha pra ela pintar o olho, que senão ele fica mais difícil ainda. É tanto que eu não me cortasse, mas eu não me ouvir. E o laranja, né? Agora já estamos começando com o olho. Essa foi a parte da... Gente, Júri, que vídeo difícil. É porque, tipo assim, a gente quer o mais perfeito possível pra eu mostrar pra vocês. E aí, tipo, tem os cores da música, aí eu tenho que cantar música, eu tenho que fazer um negócio. Aí eu tô fazendo um negócio e eu já mostro o olho achando que já vai vir pronto. Só tá quietinha pra ela pintar o olho, que senão ele fica mais difícil ainda. É tanto que eu não me cortasse, nem o meu vídeo. A gente vai gravar dois vídeos. Vai gravar um vídeo da Emily fazendo. Como é que é a hashtag, Henrique? Hashtag Evolution? Como que é? Evolui? É... Olha, olha, minha hashtag. Hashtag Lise Fofinha. Hashtag Lise Fofinha. E aí a gente vai fazer um, a Elise, como se fosse a Emily pequenininha, e depois a Emily voltando. O Henrique vai fazer uma escova agora na Lise. Você gosta de fazer escova, filha? Amo. Amo? Mas seus cachinhos, você não gosta? Não. E ela queria fazer uma franja, Henrique. Você acredita? Uma franja. Ela queria fazer uma franja. Eu quero, eu quero. Não, faz. Só escova hoje, tá? Aí que a Lise estiver pronta, eu mostro pra vocês. Mas vamos ver como... Para a menina também. Ver o olho da Emily. A gente estava... Você estava de perfeccionista, ela é que eu tenho alguém pior. Ela estava... Para, eu sou um mensalho. Ela fez como? Olha só aqui, gata. A Emily escolheu azul. Verde. Verde. Turquesa. Verde e água. Ela fez o seu natal, gente. É. Olha ela, assim. Vou olhar essa senhora. É, ó. Não, ela está acabando. Igual como faz com isso, e assim, quando até 20, já acabou. Quando até 20, já acabou. 20 seconds. Vamos. A Liz está fazendo... Não, já deu o fim. A Manny está ficando pronta. Não, beleza. É o carnaval. 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 Olha. Eu não estou combinando. Minha calça de soldado, eu estou precisando de soldado. Nossa, eu vou ficar gorda. Ai, que lindo. Vai, irmão. Gente, olha a cor do meu dedo. Não sei se você está indo direito. Aí, ó. Gente do céu. Olha que arrependimento. Eu tenho gravado um vídeo desse. Gente do céu. Vamos? Então vamos. Gente, estamos aqui na finção. Acabei de sair. Tudo bom? Está tudo certo? Você vai ver alguém correndo? Eu falei assim, meu Deus, você é roubado aqui no meio do rolê. Ó, e a gente acabou. Ó, gente, juro que vídeo demorado de fazer. É muito difícil, de verdade. Se vocês querem ver todo o resultado desse super making of que a gente gravou aqui para vocês, vai estar lá no meu Instagram, que é limamerenda, igual escreve aqui no YouTube. Inclusive, ó, já estou encaminhando o vídeo, já estou postando outra foto. Eu estou sempre ativa lá pelo Insta. Quando eu não estou aqui, eu estou lá. E quando eu não estou lá, eu estou aqui, entendeu? É isso aí. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou mostrar para vocês, gente, só os meus apagados. Eu não vou mostrar os vídeos que deu certo. Eu vou mostrar só os meus apagados aqui, só para vocês terem uma ideia do quanto que foi difícil gravar. Olha isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É, é isso que eu rolei, entendeu? Mas foi isso, entendeu? Mesmo depois de tendo 3.897 vídeos dando errado e 84 dando certo, a gente, eu adorei gravar esse vídeo para vocês. E tanto para o Insta quanto pelo YouTube. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. Super beijo e tchau!